Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria, faz um tempão aí que eu gravei ele, saiu diversas atualizações aí, é por causa dessas atualizações que eu quero dar uma revisitada no jogo, vai ser uma série, vai ser uma série, mas ela pode acabar a qualquer momento igual acabou a anterior. Mas a anterior teve um motivo bem específico para acabar, que foi o fato de que eu não aguentava mais ter que ficar refazendo toda hora sistemas de tubulação e de esteiras, porque o jogo não tinha blueprint, mas agora o jogo tem blueprint, e junto com as blueprints tem mais uma cacetada de novidades, de coisas que não tinham na época que eu joguei da outra vez, para facilitar a gameplay, não facilitar no sentido de deixar mais fácil o jogo em si, Mas são qualidade de vida, mudanças de qualidade de vida para o usuário não ficar fazendo tarefas tão maçantes, tão repetitivas. Então vamos lá, a última série foi até o episódio 13, como vocês podem ver aí, o último episódio aqui foi o 13 mesmo, eu vou começar um novo jogo. Tem alguns mapas que não tinha na época, como por exemplo, essa ilha da morte e esse você não passará, esses daqui são considerados difíceis e esse aqui é considerado, eu vou no desafiante, eu vou no desafiante, mas vou deixar tudo padrão aqui. Tem bastante 100k de petróleo, tem bastante água, em comparação com a primeira tela, tem bastante carvão, tem bastante cobre a mais, petróleo também tem bastante, terra tem bastante, parece que tem tudo a mais. É, tem tudo a mais, é isso mesmo, madeira 100k, a primeira tela tinha 80k, beleza, vamos lá, vamos ver como é que é isso aqui, não, marinheiro não, ele está atirando, vamos de capitão. Aqui é o mirante, eu não sei se eu vou conseguir me dar bem não, porque eu não domino tão bem o jogo, ainda não joguei ele só uma vez, né. Vamos de capitão mesmo, ok. Habilitar metas, então isso aqui é uma novidade, eu vou deixar habilitado isso aqui, que isso aqui é interessante, que ele dá algumas missões para a gente ir fazendo e elas garantem recursos. Vamos lá que quando começar aqui a tela eu entro mais nesse assunto aí, vamos embora. Pronto, chegamos aqui, estamos no dia 2 de janeiro do ano 1. Capitão 1, encontramos a ilha que procurávamos, não estava no APA, nosso navio sofreu muitos danos e precisará de grandes reparos para navegar novamente. Mas devemos estar seguros aqui, essa aqui é meio que a lore inicial do jogo, né. Além de nossos suprimentos iniciais, estamos começando do zero, devemos começar a fabricar peças de construção, muito importante, para poder construir nossa infraestrutura. Cultivar alimentos para garantir a alimentação do nosso povo, né, e encontrar uma maneira de produzir combustível para nossos veículos, que é através do óleo bruto, né, o petróleo. A ilha parece abandonada, mas tem muitos recursos naturais que poderíamos usar. Existem até alguns edifícios abandonados que poderíamos desmontar a sucata, né, padrãozão, início padrão. Além disso, devemos configurar um laboratório de pesquisa para que possamos reinventar todas as tecnologias que consideramos naturais por tanto tempo. Não faz muito sentido reinventar, né. Descobrimos um assentamento próximo com o qual podemos negociar. Caso fiquemos sem alguma coisa, eles podem entregar as mercadorias para nós assim que tivermos uma doca comercial. Toda tripulação está contando com você, que no caso sou eu, né, somos nós. Boa sorte. Bora, deixa eu fechar isso aqui, né, dar uma pausa aqui no jogo. Vamos lá. É, já tem novidade aqui na tela aqui. Vocês podem perceber aqui que temos aqui algumas missões para serem executadas, né, que não tinha essas missões aqui. Ou se tinha, não tinha nenhum tipo de recompensa ou coisa parecida. Mas se eu não me engano, não tinha essas missões aqui. Mudou também um pouco a HUD, né. Me parece que mudou, parece que ela ficou mais condensada aqui para o canto. Ela era um pouco maior, se eu não me engano. Aqui embaixo eu acho que continua a mesma coisa. Aqui embaixo também parece que continua a mesma coisa. Pesquisa no T? Não, não é no T, é no G. No G. O painel de pesquisa parece que continua igual. No trailer sobre as Blueprints, ela fica aqui, ó. Aqui, ó. Blueprint libera aqui. Então ela é uma pesquisa de nível 1, né. Antes de sair da pesquisa nível 2 aqui, ó. Então já dá para liberar a Blueprint aqui. Mas no começo aqui não usa, né, Blueprint. No começo aqui você usa muito copia e cola. Mas Blueprint realmente é uma coisa mais, sei lá, talvez de peças de construção 3 para frente. Que aí já fica mais parrudo os sistemas. Tá, vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso desmontar esse cara. Começar a reciclagem isso aqui. Para gerar para a gente sucata de ferro e tijolos. Ah, é verdade. Isso aqui também é uma novidade, né. Tijolos. Não tinha tijolos. Era bloco de concreto. Mas o bloco de concreto ainda tem, tá. Cadê, ó. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. E ele é... Ah, ele é construção 2 agora. Bloco de concreto. Não, é... É, não. É verdade. Pera aí. É construção 2 ou não? Não, ele é depois da construção 2. Mas não quer dizer que vai usar, é... Peças de construção 2 para fazer ele. Eu acho que não. Eu acho que não. Apesar que as esteiras aqui, elas usam, né. Peças de construção 2. Então pode ser que sim. Pode ser que o bloco aí já já a gente vai descobrir. Tá, beleza. Então agora aqui nós temos o quê? O tijolo. É isso. Alvenaria e coletor de água. Elas estão no mesmo patamar aqui agora, tá. Vamos seguir essas missões aqui para ver como é que acontece a coisa. Deixa eu só colocar para... Beleza, para desconstruir isso aqui. Aí está mandando construir um laboratório de pesquisa. Mas eu não gosto de começar com um laboratório só. Onde é que fica o laboratório? Fica aqui. Vamos colocar ele aqui para não me atrapalhar. Porque eu não preciso entregar nada nesse nível 1, né. Colocar ele aqui no cantinho. Dessa forma. E já vou pagar para construir. Certo? Para construir ele rapidamente ali para nenhum caminhão tem que ir até lá. Eu tenho o unit aqui no começo que eu posso gastar, né. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que é só, né. Depois disso aqui vamos começar a fazer essas coisas aqui. Então ele pediu uma carvoaria. Antes de soltar a pausa aqui, né. Eu vou colocar essa carvo... Ah, é verdade. Deixa eu colocar essa carvoaria aqui no meio dessas árvores. Por quê? Porque a gente tem que setar aqui. Designação de polheita de árvores. Já tinha esquecido. Tem que designar as árvores. Por enquanto pode pegar só essas daqui mesmo. Certo? Isso aqui eu vou pagar também para construir. Beleza. Aí a colheitadeira aqui. Eu tenho que pagar para ela uns caminhões, né. Vamos dar aqui uns dois caminhões para ela. Apesar que eu tenho pouco caminhão. Acho que eu vou deixar com um só. Deixa dois, vai. Dois caminhões para ela. Ela vai entregar aqui a madeira. Que vai transformar em carvão. Tá? Eu preciso liberar também o gás aqui. Dessa forma. E... Aí começar a colher árvores, ok. E construir um alto forno para a máquina de fundição. Então ela vai fazer carvão. O alto forno fica aqui. Certo? E aí ele vai pegar aquele carvão. E vai trazer para cá. Vou colocar no meio aqui. Entre os dois aqui assim, ó. Colocar para baixo. E aí ele vai pegar o carvão. E aqui as peças, né. Sucata de ferro. E vai trazer para cá. Então eu tenho que colocar aqui também uma chaminé. Para liberar esse produto. Deixa eu pagar aqui para construir isso aqui. Colocar uma chaminé aqui. Dessa forma. E aí... O que é que vem depois disso aqui? Conecte a duas máquinas de fundição. Tá. É essa aqui, ó. Máquina de fundição. Eu posso colocar as duas no mesmo... No mesmo trilho, né. Vou colocar uma aqui. E outra... É que se eu deixar para o outro lado vai ficar... É melhor colocar assim, ó. Eles conseguem pegar de qualquer lugar, eu acho. Então eu vou pôr aqui, ó. O F eu posso espelhar, né. Assim, ó. Coloco uma porta aqui de frente para a outra. Acho que era isso. E aí aqui eu posso pegar um canal de fundição. E aí eu divido entre as duas aqui o canal de fundição. Dá para pagar isso aqui? Esse aqui dá para pagar. Esse aqui já não dá. Aí acabou o dinheiro já. Certo? E com isso... Vamos soltar a pausa. Vamos começar. Vamos dar um start aqui nessa brincadeira aqui. Onde é que eu vejo mesmo os recursos? Acho que é... Atualizar... Aqui, camadas. É o L. Uh, rapaz. Olha. Onde é que eu... Aqui, o F11 é para ver a tela inteira, né. É, o F11. Deixa eu ver se eu ainda lembro. Isso aqui é água. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ferro. Cobre. Água de novo. Acredito que seja carvão. Areia, né. Claro. Aqui é calcário. Bastante areia e calcário, hein. E bastante água também, né. É, é isso. Caramba, é bem restrito mesmo o mapa. Olha isso. Tá bom, vamos lá. Então, eu preciso focar primeiramente nessa área aqui, ó. Que é o carvão. Né, para eu poder... Começar as produções aí que utilizam carvão. Mas, a princípio, eu posso... Me fazer valer aqui da carvoaria, né. Que é o que já está acontecendo nesse momento. Ah, ele está... Ah, tá. Já começou a produção, ó. Então, ele produziu quatro de oito carvões. Né. E aí, quando ele produzir mais um... E aí, eu tenho que produzir ferro também. Que seria utilizando carvão. Que já está produzindo também. Não. Tem que primeiro produzir... Aqui, ó. O ferro fundido. Aí, do ferro fundido, ele vem para a fundição. Né, que tem aquela animação bonita. E lenta, né. Olha a velocidade do negócio. Eu vou acelerar aqui, ó. O jogo. E aí, eu vou pausando, tá. Conforme... Ó, aí eu posso pausar. É... Ah, então é assim que coleta, ó. Assim que termina a missão, já é aqui a coleta. Eu achei que vinha direto para o armazém. Porque eu só li só as atualizações, tá. Eu ainda não peguei ainda para jogar, não. Vamos coletar isso aqui. Certo. E aí, eu tenho que pesquisar agora a agricultura básica. Então, vamos pôr para pesquisar a agricultura básica. Aqui. Eu estou seguindo aqui as missões, tá. E vamos ver se funciona, né. Seguir as missões. E aí, depois de agricultura básica, ele está mandando pesquisar construção. Então, já vamos colocar aqui construção na sequência. Solta a pausa. É... Eu vou fazer mais laboratórios, porque senão fica muito lento, né. Então, C aqui. Eu vou fazer mais laboratórios, ó. Um. E dois. Acaba aqui. Para não me atrapalhar. Não cabe, não. Vou aqui, então. E aí, acelera melhor aí essa... A pesquisa, porque senão é muito lento, né. Um laboratório só. Depois eu posso desconstruir. E aí, eu recupero as peças. Eu não sei se recupera tudo ou se tinha uma pesquisa para recuperar tudo. Eu não lembro. É... Eu acho que tinha uma pesquisa para recuperar mais as coisas. Mas eu acho que é mais avançada. Eu não vou lembrar agora. Mas eu acho que tinha. Ó, já estão pegando o material aqui. Entregando aqui. Beleza. A agricultura já está em 84%. Eu preciso começar a expandir aqui também, né. Eu tenho 90 pessoas e 52 trabalhadores disponíveis. Tá. Terminou a pesquisa. Eu tenho que construir agora uma fazenda em cima do solo fértil. Vamos fazer essa fazendola. Pior que isso aqui ocupa a maior espação, né, mano. Eu vou colocar ela aqui, ó. Pode ser que me atrapalhe aqui, né. Vou colocar ela aqui então. Porque aí ninguém vai para lá, né. Para o lado dos laboratórios. Vou colocar ela aqui, ó. Porque aí quando produzir, a batata vai sair daqui e vai ser entregue aqui, ó. É isso mesmo. Ó, pesquisou construção. Aí está mandando eu construir uma montadora manual. Vou colocar ela mais ou menos aqui, tá bom, né. Vou encostar ela aqui, ó. Vou encostar ela aqui. Por enquanto, por enquanto eu não vou dar entrada nenhuma de material, né. Então vai ser tudo manual. As entregas. Aí, construí. Tá, agora a batata tem que esperar uma colheita. Ih, vai demorar isso aqui. Vixe, esquece essa missão. Montadora, produzir peças de construção. Pronto. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu sou macaco velho já. E... Mano, peças de construção, para quem não sabe, é o maior gargalo desse jogo. Tá, se o seu jogo travar, vai ser provavelmente por causa de peças de construção. Principalmente aqui no early game, tá. Esse jogo, para quem não conhece Capitão da Indústria. Ele é um jogo muito punitivo. Ó, terminou aqui, ó. Aí, mais madeira, beleza. Deixa eu diminuir aqui a velocidade, para não... Ele é um jogo muito punitivo. Tá, então tem diversas formas de você ficar travado no jogo. Seja por não estar conseguindo construir, ou seja por não estar conseguindo produzir. Né, fora também a chance de você perder moradores por doença e tal. Então, ele é um jogo realmente bem punitivo. Se você não tomar cuidado. E as peças de construção são um problemão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer logo seis desse aqui, ó. Porque é o seguinte, eu lembro que da outra vez que eu joguei, que eu joguei, eu coloquei isso aqui para cada um fazer uma produção. Mas eu acho que não é uma boa ideia, tá? Pensando bem, eu acredito que seja interessante que todos produzam, só que eu só mude as prioridades. Tá, então eu vou copiar isso aqui com a tecla V, ó. E vou colar em todos. Então, isso aqui vai produzir... Ó, todos aqui vão estar com a prioridade nas peças de construção. Tá, e depois que não der mais para produzir peças de construção, ou não tiver o material para produzir, aí produz o restante. Tá, eu vou tentar trabalhar dessa forma aqui no início. Vamos ver se vai dar certo. Estou sem nenhuma pesquisa. Está mandando eu pesquisar... É... Espera aí. Antes disso, está mandando eu fazer uma... Ah, é verdade, a coleta de resíduos. Aqui, ó. Onde eu põe isso aqui? Eu vou pôr aqui porque como aqui já tem a entrega aqui de comida, né? Eu não vou conseguir construir outro assentamento aqui. Então, eu já uso essa área aqui para isso. Deixa eu só aumentar a prioridade dessa aqui, porque isso aqui faz parte da missão, né? Não vai gastar todas as minhas peças de construção. Já gastou, na verdade. Mas vai fazer mais. Eu tenho material para fazer mais. Deixa eu acelerar o jogo aqui. E aí ele está mandando designar uma área para despejo de resíduos. Ah, é verdade. Despejo de resíduos... Aqui, ó. Hum... Onde é que eu vou despejar o lixo? Eu preciso ter acesso à parte superior aqui, né? Podia fazer uma rampa de resíduos... Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. A melhor maneira de fazer uma rampa é de cima para baixo, né? Você pega lá na ponta, lá o... A distância máxima, que no caso aqui... Eu acho que é 10. Não, aqui vai pegar uma coluninha aqui, ó. Seria 11 aqui no caso, então, né? Tem que aumentar. É o E? É o E. E aí daqui para baixo, ó. Até aqui, ó. Ah, ainda funciona. E aí aqui o final... É só... Arrancar. Ah, aqui eu tenho que trocar. Eu acho que é o F, né? É, aqui é o F. Opa, peraí que tá... É 10 de altura aqui, ó. Ficou 11. Oh, maldito. Aí, 10 de altura. Assim. Aí, boa. Beleza. Tenho já onde pôr detritos. E aí eu ganho acesso a essa parte superior aqui. Caramba, já limpou todas as árvores daqui. Tá muito rápido. Tá, terminou aqui. Então, vamos coletar 40 tijolos. Aguarde a primeira coleta de batata e pesquise energia e manutenção. Vamos lá na pesquisa. Energia e manutenção. Vamos acelerar o jogo. Pesquise a doca comercial. Então, já vamos pôr na sequência. Doca comercial. Eu acho que depois seria interessante já fazer veículos e mineração, né? Porque isso aqui é muito importante para a gente dar continuidade. Certinho. Ó, entrega de material aqui. Tá todo vapor, ó. Tá funcionando. Já deve estar para sair já a primeira colheita de batata. 47 em 0,5 mês. Opa, terminou a pesquisa. Vamos diminuir a velocidade. O que é agora? Velocidade diminui no 1, 2 e 3, né? É, e pausa é no espaço. Qual que é a próxima? É, construir um gerador. Tá bom, vamos lá. Eu tô seguindo os passos aqui, tá? Vamos ver até onde o jogo me leva. Vou fazer esse gerador. É que a energia é global, né? No jogo. Tanto a energia quanto a poluição é global. Então, em qualquer lugar que colocar. Vou fazer ele aqui. Vamos aumentar aqui a prioridade dele de construção. E ganhei 30 batatas. Muito bom. Coletar. Aí, depois do gerador, eu preciso construir um depósito de manutenção. Putz, isso aqui é um negócio muito punitivo no jogo, né? A parte da manutenção. Agora que eu lembrei. Eu vou colocar... Onde é que tá isso aqui? Aqui, ó. Depós de manutenção. Vou colocar ele. A manutenção é global, né? A manutenção também é global. Só precisa produzir, só. Vou deixar ela aqui no cantinho. Já construiu? Não. Falta 5 peças ainda. Mas aqui deu bom, hein? Tá indo bem aqui a produção. Talvez esteja faltando madeira, né? Os dois caminhões estão fazendo entrega aqui. Tá de boa. O Shnu produzindo carvão. Tem que tomar cuidado pra não torrar minha madeira toda fazendo carvão. Tem que começar a extrair o meu próprio carvão. Perfeito. Vai terminar a próxima pesquisa. E aí eu tenho que construir uma doca comercial. Ih, caramba. Vai ter espaço aqui? Eu lembro que ela ocupa bastante espaço. Cadê? É aqui, ó. O doca comercial. Dá pra fazer aqui? Não dá, ó. Falei? Ela ocupa bastante espaço. Não tô maluco. Aí, ela tá pegando ali. Tem que tentar colocar aqui. Tá pegando em alguma coisa aqui. Eu só não sei o que que é. Mas vou ir puxando aqui na manhinha aqui pro lado. Até parar de pegar no que quer que seja que esteja pegando. Ó, aqui já deu. É aqui, ó. Daqui pra lá não dá pra pôr, ó. Então vou fazer ela aqui, ó. Certo? E vamos... Bom. Não adianta acelerar agora porque eu tenho que construir tanto esse quanto esse, né? Aí eu agora tenho que construir uma unidade de armazenamento e atribuir madeira. Hum. Caramba, já detonou a madeira toda aqui, mano. Deixa eu continuar aqui, explorando aqui. Tá? É... Toma cuidado, tá? Eu lembro disso aqui. Eu já... Eu caí nessa pegadinha aqui quando eu joguei da outra vez. É... Se você marcar essas árvores de cima aqui pra serem coletadas, o... Vai chegar o momento que ela vai travar a sua coletadeira porque ela vai ficar tentando acessar a parte superior. Tá? Então só... Só deixa disponível a área onde ela consegue chegar. Aí ele tá mandando fazer uma unidade de armazenamento que é... Aqui, armazenamento. Já pesquisei. Beleza. E eu vou colocar ela... Pô, vou colocar ela aqui entre essas árvores aqui, né? Que aí já vai armazenando tudo aqui, já. Tanto faz a posição. Opa, ganhei mais 40 peças de construção. Olha aí. Aí sim, vai. Dá pra dar um push aqui no início do jogo, pô. Certo. Já tô fabricando manutenção. Beleza. A doca comercial já deve estar sendo construída. Ah, vai madeira só. Hum. Não vai peça de construção. Certo. Aí tá mandando eu fazer uma unidade de armazenamento e trazer ferro. Então eu vou colocar ela perto aqui, ó. Podia até engatar ela aqui direto nessa aqui, né? Pra produção já vir direto pra cá. E aí eu permito a entrada. Ferro. Certo. E uma unidade de armazenamento e atribua peças de construção. Que aí no caso eu vou colocar ela... Aonde? Ela tem o mesmo tamanho disso aqui? Vou colocar ela aqui no centro aqui, ó. Não, talvez depois eu faça mais fábricas. Se eu pôr aqui vai me atrapalhar? É que aqui tem uma saidinha, né? Mas dá pra pôr aqui, ó. Aqui, vou pôr aqui. E vou mandar trazer pra cá... Peças de construção. Show. Pô, já construiu aqui, mano. Tá rápido o negócio. Eu lembro que eu fiquei muito mais travado da outra vez. É... Tá, unidade de armazenamento e vai... Cadê? Ah, tá. Tem que atribuir aqui madeira, ó. É... Armazene madeira em unidade de armazenamento. Ah, caramba. Mas aí me lascou, pô. Como é que eles vão trazer madeira pra cá se tem uma requisição de madeira o tempo inteiro? Aqui nas... Ah, tá. Eu posso puxar aqui, né? Aqui, ó. Pô, não dá pra pôr 40. Tem que pôr 54. E eu vou colocar prioridade máxima aqui. Acho que é 1, né? Prioridade máxima. Acho que é 1. O que que eu fiz ali agora? Eu mandei trazer a madeira pra cá, né? E armazenar pelo menos 54 pra... Olha, já veio pra cá a madeira. Pra depois continuar gastando. E aí eu acho que é só até terminar essa missão aqui. Depois que terminar, acho que eu posso gastar a madeira de novo. Ó, tá vindo mais um caminhão, ó. Olha lá. 40. Ah, já foi. Aí eu acho que eu posso liberar agora a madeira. É isso mesmo. Agora, compre tijolos por madeira da vila no mapa do mundo. Tá. Não tô esquecendo nada, não. Não tenho a impressão que eu tô esquecendo alguma coisa, mas vamos lá. Negociar com a vila, que seria esta aqui. Eu tenho que comprar tijolo por madeira. Essa aqui, né? Isso, boa. Ó, mais 40. Nossa, muito bom. Mais 40 peças de construção e 40 tijolos. Aí sim, tá mandando eu armazenar 80 ferro. Caramba. Quanto tem aqui? Tem nada. Fazer a mesma coisa, então. 90 ferros, prioridade máxima. E aí eles vão pegar daqui e entregar aqui, né? Ó, armazeno em peças de construção. 40. Já tô armazenando, mas eu nem... Ó, tá vendo? Tô acumulando peças de construção já, pô. Eu não tinha que colocar aqui pra manter vazio? Aqui, ó. Tem que manter vazio. Pra eles tirarem tudo daqui de dentro. Não ficar me atrapalhando. Pra terminar a missão, falta só o ferro, né? Que já tá sendo produzido. Aqui tem quanto ainda? Tem 392 sucata de ferro e 384 tijolos. Beleza. Aí a próxima missão. Deixa eu ver. É pouco espaço, né? Putz, mano. Acho que não sei se foi uma boa ideia ter vindo nesse mapa aqui. Deixa eu afastar um pouco a câmera aqui. Bom, beleza. Quando a gente acessar a parte superior, é outra pegada, né? É outro nível quando acessar a parte superior. Mas aqui embaixo realmente vai ser complicado, viu? Eu já tô um pouco arrependido já, mas vamos lá. Tá, já tem 40 ferro armazenado. Certo. A próxima é o quê? Construa um depósito de veículo. Hum, boa. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Depósito de veículo. Vamos colocar ele... Pode ser aqui? Pode ali. Passa o caminhão, né? Acho que o caminhão precisa de três espaços pra passar. Certo? Tá fora da tela aqui. Dá pra fazer a entrega rápida? Ah, eles já estão entregando. Não vou gastar meu unit, não. Aí agora eu tenho que fazer uma escavadeira pequena e duas caminhonetes. Então vamos fazer. Uma escavadeira pequena e duas caminhonetes. E aí depois disso, eu tenho que construir um depósito de minério de ferro perto da torre de controle de mineração. Atribua escavadeira pequena. Eita, caramba. Ficou muito grande isso aqui. Opa! Venha. Terminei mais uma. Tá, eu sei o que tem que fazer. Tá grande aqui o texto, mas eu sei. Eu tenho que construir essa torre de controle de mineração. Construa um depósito de minério de ferro perto da torre. Depósito de minério de ferro. Então isso quer dizer que eu preciso do ferro. Então vamos trazer pra cá a torre. A torre pode ser em qualquer lugar do mapa, tá? É que eu vou colocar aqui perto porque é o local onde os caminhões e o maquinário se reúne. Eles se reúne perto da torre. Aí eu tenho que editar a área. É isso mesmo? É. Tenho que editar a área. E aí eu vou falar pra ela que ela vai pegar essa área aqui, ó. Vamos. Nossa, ficou grande. Nossa, aumentou. Ah, é verdade. Aumentou a área de extração, ó. Era bem menor. Era isso aqui, se eu não me engano, o máximo. Legal. Colocar mais ou menos aqui, assim. E aí eu tenho que designar uma área de escavação, né? Que seria... Aqui, ó. Aí aqui eu vou escavar o ferro aqui primeiro, ó. Por enquanto só... Opa, peraí que não era isso, não. Fiz um buraco aqui. Tem que apertar o F aqui, né? Aí é o F. Aqui, ó. Pode escavar essa área aqui. Dessa forma. Isso aqui não vai usar, nem isso aqui, nem isso aqui. Aí, boa. Ó. Já fiz a escavadeira, então eu posso determinar que ela venha pra cá. E aí eu tenho que atribuir ainda aqui. Vou colocar dois caminhões. Ou um. Um caminhão só, deixa por enquanto. Vai, a gente tem pouco. E aí eu tenho que minerar o minério de ferro. E aí o minério de ferro... Apesar que a escavadeira pode pegar outras coisas ali, né? Eu posso determinar que ela dê prioridade pro minério. Onde que era mesmo? Aqui, ó. Prioridade de mineração. Minério de ferro. Caramba, até que eu tô lembrando bastante coisa, viu? Achei que ia estar mais perdido no jogo. Tá, e aí vai minerar o minério de ferro. E aí eu preciso ainda aqui da receita, né? Aqui, ó. É isso mesmo, minério de ferro. Então vai ter as duas receitas. Tanto sucata quanto com minério de ferro. Só que essa receita aqui, ela libera, além do gás, ela libera escória. Só que a escória pode ser levada pra área de despejo, né? Que eu já tô fazendo a minha rampa aqui, ó. Aqui, ó. Já iniciou já o processo. Beleza. Hum, sem pesquisa. Tá, vamos ver o que eu posso pesquisar agora. Vamos pro... Ah, aqui, ó. Armazenamento. Muito bom. Armazenamento a granel. Beleza, deixa pesquisando. Ah, não. Aqui, ó. Farol. Peraí. Tira essa aqui. Tira essa aqui. É o farol agora. Aí. Vamos seguir aqui os passos. Por que que parou a produção? Tá faltando pistão? Tá faltando borracha. Hum, acho que borracha eu não consigo fazer, né? Borracha eu preciso do diesel. Olha, eu posso colocar ainda aqui agora o pistão pra fabricar. Peça de veículo. Copia. E cola. Mano, nem acreditou. 73 peças de construção no early game. Não é possível. Borracha. Onde é que eu posso conseguir borracha? Com a pesquisa do óleo, né? Deixa eu ver. Tá. Vamos pegar na sequência, então, aqui o diesel básico. Eu não consigo comprar borracha. Só pra fazer os caminhãozinhos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Hum, nossa. 20 peças de construção por 20 borrachas. Tá bom. Vai. Só pra fazer os caminhões. Comprar. Vambora. O que que tá faltando? Bom, tijolo ainda tem aqui, né? 360. Beleza. Tem sucata ainda aqui. Tranquilo. Cobre acabou, hein? Hum. E esse cobre aí, Marcelo? Trabalhadores insuficientes. Ah, é por isso que eu tô pesquisando o farol. Iniciou a produção de energia construindo geradora diesel. Já coloquei. É... Construa moradia anexado. Tá. É aqui, ó. Habitação, moradia. Vamos puxar pra cá. Dá pra pagar? Vou pagar já pra terminar. Paguei, pô. Paguei nada. Eu não tenho. Acho que as peças... Não, mas estão entregando. Paguei. Poxa, tô maluco. Farol. Pesquisado. Agora eu tenho que construir um farol. Onde que era? É aqui, ó. Farolzinho. Vamos colocar ele aqui do lado do gerador. Dá pra pagar? Não dá. Falta peça de... Ih, caramba. Vai cobre? Eu não tenho cobre. Eu não tô produzindo cobre ainda. Eu preciso começar a pegar carvão. Não, eu não posso ficar vacilando assim, não. Vou fazer uma torre de mineração aqui também, ó. Nesse ponto. Ah, tem uma árvore aqui. Fazer uma torre aqui. Cadê? O outro caminhão não veio ainda? Precisa de mais 10 borrachas. Caramba. É uma coisa errada. Ah, vai borracha e cobre pra fazer os eletrônicos, ó. Tá, uma árvore eu ia ter que fazer de qualquer maneira, tá? Então... Ó, porque vai eletrônico nas peças, ó. Falta trabalhador. Tá, eu tenho 29 peças de construção. E eu preciso construir a torre aqui, ó. Que vai 30 peças. Não adianta eu querer gastar essas peças. Não vou acelerar o jogo agora no máximo. Que eu preciso continuar a produção. Tô precisando de diesel básico. Vai, termina logo. Termina logo. Onde é que eu vou conseguir esse cobre? Eu vou ter que produzir, né? Não vai ter jeito. Diesel básico, ok. Pior que a produção do... Do cobre é complexa, né? Eu posso comprar. Posso comprar. Só que tem um problema, né? Tá, vou comprar. Comprar. Só pra fazer o... Porque eu preciso de gente. Tá faltando trabalhador. E aí eu não consigo aumentar a minha indústria. Por falta de trabalhador. Eu poderia até pausar as fábricas. Mas eu não vou pausar, não. Porque eu quero que elas fiquem processando aí o tempo inteiro. Eu não quero passar pelo mesmo perrengue que eu passei no... Na série anterior, não. De ficar com déficit aí de peças o tempo inteiro. Por causa da produção baixa. Eu bati muita cabeça na primeira vez que eu joguei o jogo. E agora aguarde a chegada dos primeiros refugiados. Quanto tempo falta? Dois meses. Beleza. Deixa eu ter que passar aqui. E... Mano, falta um caminhão. Acho que eu vou comprar borracha de novo. Não tenha medo de fazer trocas, tá? Eu tenho material pra comprar borracha? Não tenho, pô. Eu tenho só sete peças de construção. Vai madeira, tijolo eu tenho ainda, tá? E ferro tá produzindo, né? Aqui, ó. O ferro. Ah, tem que tirar aqui, ó. Tava armazenando ainda o ferro. Aí, ó. Agora estão trazendo aqui o ferro. Tá parada a produção porque eles não estavam trazendo o ferro pra cá. Não, batata não, mano. Me dá peça de construção, pô. Pô, que sacanagem. Ó, chegou mais uma... Mais uma missão. Ah, eu já pesquisei o diesel. Uh, 20 peças de construção. Pode coletar. É... Ah, tá. É que saiu o outro caminhãozinho, né? Verdade. Então, aí eu preciso agora de... Acho que mais duas retroescavadeiras, né? Uma, duas. E o resto depois tudo caminhão. Por que duas retroescavadeiras? Uma vai ficar no ferro. Certo? Uma vai... Apesar que eu posso usar uma torre só. Só que eu preciso de duas escavadeiras, né? Porque aí uma eu deixo focado no... No minério de ferro. E a outra eu deixo focado no minério de cobre que tá aqui. Dá pra fazer isso, ó. Eu posso editar a área. Eu posso pegar essa área aqui inteira. Dessa forma. Certo? E aí dentro dessa área aqui, eu coloco pra... Extrair aqui também o cobre. Aqui, ó. Minério de cobre, na verdade, né? Dessa forma. E aí a próxima retroescavadeira, eu já mando pra lá e dou mais um caminhão. Pra cá também, beleza. É. Acho que assim tá bom. Ó, já chegou novos refugiados já duas vezes. Eu tenho espaço pra 210 pessoas. Deixa eu chegar mais gente. Eu tenho comida. Comida tá de boa. 123 peças de construção. Aí, pô. Agora sim. Agora eu tô vendo vantagem. Certo. Mas nós sabemos que é pouco, né? Essa produção de ferro aqui é pouco. A gente precisa de uma produção parruda aí de ferro. E eu preciso começar a trocar essa madeira que eu tô... Não, não tem madeira. Achei que eu tinha madeira acumulada. Mas eu realmente tô gastando bastante porque... Aqui, saiu mais uma retroescavadeira. Carvão. Agora é a hora. Pra cá. Traz um caminhão pra cá. E vamos colocar um armazenamento a granel aqui. Não pesquisei ainda. Vamos pesquisar. Cadê? Aqui, ó. Armazenamento. Ih, depois eu ainda tinha que fazer refino de cobra. Eu não tinha nem feito. Aqui, ó. Borracha sintética. Nossa, faltou um monte de coisa. Já vou colocar tudo na sequência aqui. Aqui, aí depois... Vamos fazer assim, ó. Depois, se precisar, eu troco. Só a pesquisa 2 que eu vou pular, né? E aí eu deixo ela por último. Porque aí eu sou obrigado a ter o laboratório nível 2. Pra passar pras próximas pesquisas. Apesar que essas daqui não vão, né? Essas daqui dá pra fazer direto, ó. Até aqui dá pra fazer com pesquisa nível 1. Ou não? Não, acho que não dá, não. Tô viajando. Não dá, não. Daqui pra frente já é laboratório 2, já. Opa! 40 de diesel, venha. Torre de controle sem mineração. Tá bom. Vamos designar aqui a área aqui pra ela. Editar a área. Ela vai pegar todo o carvão aqui. Certo? E eu preciso designar aqui a extração de carvão. É aqui, ó. Aqui. Certo? Ai, droga. Tinha que colocar prioridade aqui, ó. Pegou terra. Aqui, ó. Prioridade do carvão, pô. Tá, beleza. Como é que tá aqui? Uxi, Maria. Sobrou tijolo só aqui. Não tem mais sucata de ferro. Isso quer dizer que eu vou começar a ter problema com a produção do ferro. Hum. Tá, agora eu tenho o carvão. Posso deletar isso aqui. Parou. Gastar minha madeira aí à toa. Não, pô. É carvão? Não, pô. Por que você tá pegando coisa daqui? Sabe aí, Zé? Eu priorizei você no carvão. Aê. Deixa eu ver. Aê, pô. Agora sim. Pegou o carvão. Porra. Sobrou a chaminé aqui. Aê. Beleza. Show. Aê, pô. Agora sim. Vamos ver como é que tá a nossa base aqui das alturas. Já tá fazendo o caminho já, né? Tem um caminhozão já bonito aqui, ó. Que vai daqui até lá, ó. Quanto mais reto, melhor, né? Quanto mais reto o caminho, mais eficiente. Então tá bom. Não tamo ruim, não. Tamo bem. Próxima missão. É... Bomba de petróleo. Duas bombas de petróleo. Porra. Vamos lá. Cadê aqui? Petróleo. Bomba de petróleo. Cadê o petróleo? Cadê o petróleo? É verdade. Cadê o petróleo? Eu não vi petróleo na hora que eu... Não, tem que tá aqui embaixo. Não tem como. Aqui, ó. Olha onde tá, mano. Você tá maluco? Você tá maluco? Só tem isso aqui? Essa aqui é toda a minha reserva de petróleo. Bomba de petróleo. Vamos colocar ela... Preciso de duas, né? Vou colocar uma aqui e uma aqui. Não, coloquei ao contrário. Copia. Tá difícil aqui. Roda. É o F. Roda. Aí eu quero colocá-las assim, ó. Ou assim. Pra dividir a parte central. É, vou colocar assim. E aí eu posso unir aqui as duas com o duto. Assim, ó. E aqui. Assim. Acho que eu posso remover até isso aqui, ó. Posso mesmo. Ah, garoto. E aí depois, o que eu preciso depois das duas bombas? Eu preciso... É... Petróleo e conecte-os a um destilador básico, ok? Aqui, destilador básico. Vamos dar uma entrada direta aqui pra ele. Apesar que se eu colocar aqui, aí vai ficar ruim de eu dar entrada no carvão, mas não tem problema. Sobrou espaço pra entrar uma esteira. Então, tá de boa. Dessa forma. Aí depois eu preciso construir o descarte de líquido, que tem que ser lá na água. Deve estar aqui na gestão de resíduos. É isso mesmo. Onde eu ponho essa bagaça? Vou pôr aqui o mais perto possível. Não pode, não pode, não pode, não pode. Aqui pode. Ah, falei? Aqui, ó. Aqui pode, ó. Certo? Já vou pagar pra construir. Isso aqui. Que é o descarte de líquido. E vamos colocar tudo, né? Pode trazer tudo pra cá. Vai ser descartado. Produza diesel. Tá. Você deve estar produzindo nessa altura. Deixa eu ver. Ah, não tá. Faltou aqui a... Chaminé. Chaminézinha aqui. Deixa eu apagar. Certo. Vamos armazenar esse diesel. Armazenamento de fluido. Vamos colocar ele aqui. Porque senão vai atrapalhar o outro armazenamento que eu vou pôr aqui, ó. Então vou colocar um aqui. E um aqui. Dessa forma. Vai ficar legal. Vai ficar bem bacana. Esse começo aqui é tranquilão, né? Esse aqui eu plugo aqui. E esse aqui eu plugo aqui. Deu bom. Como é que ficou aqui a brincadeira? Eles vão alcançar aqui? Se não alcançar eu pago. Aqui, ó. Só pagar. Pronto. E aí? O que falta pra produzir? Carvão? Carvão. Deixa eu diminuir a velocidade aqui que eu acho que eu tô comendo bola já, hein? Pera aí. Calma aí. Vou fazer um armazenamento a granel aqui de carvão. Certo? Pra disponibilizar carvão pra todo mundo. Vou colocar ele coladinho na torre. Deixa eu já marcar ele aqui que ele vai entrar o carvão. Beleza. Vou pagar pra construir. Vou pagar pra construir e vou dar mais um caminhão pra essa torre. Certo? Que essa aqui é a do carvão. Constrói, meu filho. Aí, pronto. Agora eu tenho um local pra armazenar carvão. Aí. O que eu tenho que fazer aqui agora? Produzir diesel. Despejar água residual. Hum, mano. Pra eu despejar essa água vai ter que ser de caminhão, hein? Nem adianta eu querer puxar um cano de lá até aqui. É besteira. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou colocar um armazenamento de fluido aqui também. Já plugado aqui, ó. Vou pagar já pra construir. Certo? E esse armazenamento eu vou trazer água residual. E vou tentar manter ele sempre cheio. Dessa forma eu tenho uma prioridade alta pra trazer pra cá o material. É isso. Pelo menos por enquanto eu vou deixar dessa forma. Ó, já produziu diesel. Agora sim, hein, pô. Agora tá estabilizando a coisa toda. É... E borracha, né? Faltou borracha. Aqui, ó. Usina de borracha. Que eu posso plugar direto aqui no diesel. Eles conseguem acessar normal. Não, eu vou dar um de espaço. Porque se eu precisar tirar dali alguma coisa, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, na verdade. Aqui. Vou pôr aqui. Dessa forma. E aí eu vou... Porque eu quero deixar uma mangueira solta aqui, ó. Quero deixar uma área de mangueira aqui solta. E depois se eu quiser automatizar a entrada do carvão aqui também, ó. Já fica tudo no esquema. Esse resíduo eu posso levar pra lá também, né? Deixa eu ver. O duto aqui de resíduo. Eu posso trazer pra cá. Eu posso levar por cima, né? Eu lembro que eu levava por cima. Que era mais legalzinho levar por cima. Que aí eu posso fazer assim, ó. Deixa eu tirar aqui o snap. Porque senão ele fica construindo sozinho. Aqui, ó. Aqui. E aí daqui encaixa já direto aqui embaixo. Aqui, ó. Aê, garoto. Aê, pô. E eles conseguem acessar pela lateral aqui. Não, pô. Aqui não pode... Desliga a importação aqui. Senão vai ficar enchendo de diesel aqui. Trazendo diesel de lá pra cá. Tem que desligar a importação. Mantém ligado só a exportação. Aê, agora sim. Dá pra construir isso aqui? Já pagar logo? Aê, pô. Tem dinheiro? Paga. Paga o cano também, Marcelo. Vai. Isso. Aê, pagou o cano. Hum, interessante, hein? Ficou uma saída pra cá, pra trás. Caso eu queira colocar outra destilaria dessa aqui. Hum, muito bom. Aqui, ó. Tem uma saídinha pra trás. E aí falta só despejar água residual que deve estar vindo já, né? Algum caminhão deve estar levando já. Aqui, ó. Peguei. Peguei você. Olha lá. Joga ali. Ele manda pro cano. E do cano já cai aqui, ó. Olha lá, despejando. Muito bom. Tijolos e peças de construção. Mano, muito legal esse sistema de missão. Curti bastante. Coletar aqui o diesel. Uh, 50 de cobre tava precisando. Nossa, isso aí vai livrar a cara. Tá, agora eu tenho que construir... Construa alvenaria e conecte a um coletor de água de chuva. Hum, tá. É que eu não queria travar essa área aqui, porque o coletor de água de chuva é grande. Eu lembro. Menor do que eu lembrava. A fazenda é grande, né? Vou pôr ele aqui, ó. Vou pôr ele aqui. E vou colocar... Alvenaria. Onde que fica? Aqui, ó. Alvenaria. Já vou espetar direto, tá? É aqui? É, mas aí eu não consigo engatar o resto, né? Eu tenho que deixar pelo menos um espaço pra dar entrada. Ó, porque ele pede... Hum... Ele pede terra e carvão. Vou fazer o seguinte, então. Vou virar ele pra cá. Colocar ele aqui na diagonalzinha assim, ó. Dessa forma. Ele pede também uma chaminézinha, agora que eu percebi. Dessa forma. Aqui, um cano. Um duto, na verdade, né? Pra entrada de água direto. E eu vou colocar aqui... É... Terra e carvão. Vamos lá. Dois armazenamento. Posso colocar aqui. Eles conseguem acessar... Acho que conseguem, né? Colocar um aqui. E um aqui, ó. Dessa forma. E aí... Hum... Caramba, Marcelo. Você vacilou agora, porque... Você ainda não tem esteira. E esteira, se eu não me engano, é peça de construção dois. Tá bom, mas já deixa aqui. Já deixa no esquema aqui, ó. Pra cá eu quero que traz terra. E mantenha cheio. E pra cá eu quero que traz carvão. E mantenha cheio. Certo? Por enquanto eles pegam manualmente aqui. Porque eu já vou começando a acumular terra aqui, ó. Porque a água já vai o coletor pegar assim que chover. Não choveu ainda. Já tô no ano 7. Ah não, choveu agora. Só porque eu reclamei. Já deve ter chovido. Eu só não percebi. E aqui eu vou começar a produzir meus próprios tijolos. Coisa linda. Certo. Certo. E certo. Beleza. E aí... Pause o farol. Vamos pausar o farol. Produza tijolos. Ok. Conserte o estaleiro. Tá. Eu sei que consertar o estaleiro é uma tarefa demorada. Então o que eu vou fazer? Acho que deu... Opa, usina de borracha não tem receita? Como assim, pô? Aqui, ó. Essa aqui. Aê, garoto. Vamos fazer um armazenamento já. Pra acumular essa borracha. Pode pagar aqui já. Tem dinheiro, paga. Se você não gastar o unit, tá? Ele tem limite. Então, não adianta nada ficar acumulando, acumulando. Se você tiver acumulado, gasta. Não tem problema, não. Produto atribuído vai ser automático. Quando entrar a borracha aqui, né? Diesel e carvão. Tem que fazer também aqui um armazenamento a granel. Aqui, ó. Dessa forma que depois eu vou espetar ele aqui, ó. Então, aqui vai ser a entrada de carvão. Mantenha cheio. E... Exportação desligada. Eu tenho que desligar a exportação lá dos outros dois também. Eu já tinha esquecido, ó. Aqui, ó. Desligar a exportação. Apesar que com manter cheio não exporta, né? Eu acho que com manter cheio não exporta. Porque o máximo é 100%... É, não precisa. Não precisa desligar a exportação. Enquanto o manter cheio estiver ligado. É, eu não vacilei. Tá bom. Hum... Faltou peças de veículo. Pra fazer peças de veículo... Vai... É ferro, mano. Ferro. Agora eu preciso focar no próximo episódio aí. Numa indústria de ferro parruda. Né? Pra dar esse boost aí inicial. Mas tá bom. Boa, falei bastante. Caramba, mano. Tá bem mais fluido o early game do jogo. Apesar que também, né? É... Eu bati muita cabeça no... Ficou muito legal isso aqui. Essas ruas aqui. Pena que ainda não tem rua no jogo, né? Mas... Eu acho que vai ser difícil isso aqui, viu? Aparenta ser fácil. Porque eu já joguei antes, né? Mas... Mano, é pouco espaço aqui. É pouco espaço. Mas tá bom. Beleza. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Coisa linda. Ó, alvenaria agora. Valeu. Falou. Falou.